Aumenta a mala Aumenta esse som de mala Quando a novinha bebe, ela perde a conduta É, ela perde a conduta Fica louca, está maluca Murrou na costela, tapa na bunda Murrou na costela, tapa na bunda Murrou na costela, tapa na bunda Eita, que é isso! Tapa na bunda, tava na bunda E Pinubumbumb, illustrated by исс Cotes Tapa Pinubumbumb. Olha pra mim, Birajó e Brasileiro. Cuau doido! Olha pro dono do paredão, agora bate nessa bunda gostosa kommen na bunda, olhando pra mim Tapa na bunda Vem na bebe, ela fica maluca, ei, surtou foi, tá louca, tá louca, perde a computa, que isso, ela gosta, gosta Morrou na costela, tapa na bunda, morrou na costela, tapa na bunda, morrou na costela, tapa, eita Morrou na costela, tapa na bunda, morrou na costela, tapa na bunda, morrou na costela, tapa na bunda Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda Tapa na bunda, sumi, amiga, minha banda, 9325, via, 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 HMJ Produções HMJ Produções Siga em contato, vai com ela